E aí galera que acompanha o trabalho, Emerson Braza novamente subindo a câmera aqui, beleza? Pra rapaziada que tá vendo meu rosto aí, beleza? Mais um banjinho vendido aqui na minha loja virtual, esse banjo aqui é o Caixa de 9 Verniz Brilho, né? O modelo número 2 aí, lançamento na minha loja virtual, tinha antigamente era o modelo 1 Verniz Fosco Esse aqui já é o novo modelo Verniz Brilho, beleza? Emerson Braza Music, ó, Caixa de 9, e eu tenho dele várias cores, hein? Tem o verde, ó, tem o verde, o branco, o laranja, o castanho e o dourado, beleza? Você pode encomendar e pode comprar Só que esse banjo aqui já tem dono, vou tá gravando o videozinho, já tá elétrico aqui, ó, já tem dono Vai pro grande Richard Rodrigues, lá de Monte Negro, Rio Grande do Sul, muito obrigado Richard Richard, né? Richard Rodrigues ou Márcia da Silva Comprou pela minha loja virtual, emersonbrasamusic.com.br Beleza? Então eu vou tá mandando pra ele esse banjo aí, beleza? Aí, ó, segue aqui a passagem pra você se ligar no som aí do banjo, né? Vou fazer a passagem aqui, ó Na janela do meu quarto Uma imagem Uma dor Então, ressaltando essa passagem aqui nessa musa aqui, ó Você vai fazer o seguinte Que é o sol menor Aí você vai vir aqui Com si bemol com sétima Depois vem o lá com sétima Lá bemol com sétima E cai pro sol menor, ó Beleza, galera? É isso aí Se você for fazer em outro tom Você vai fazer o quê? Aqui é sol Não é sol Então você vai tá contando Um tom e meio acima Sol Lá Seria aqui é sol lá Lá sustenido Seria um lá sustenido com sétima É sempre um acorde com sétima Então você tá no sol Um tom acima do sol é o lá No caso você vai tá fazendo Mais meio tom Lá sustenido Só que seria a nota com sétima Se for fazer em dó Por exemplo Dó menor Aqui o dó menor Se o banjo estiver desafinado aí Que Banjo novo Só tô testando aqui Dando umas batidinhas aqui Então ele volta Um pouquinho a afinação mesmo Banjo novinho Só tô testando Pra rapaziada Ouvir o som e comprar, né? Aproveita lá Manda e-mail pra mim Emersonbrasa Arroba gmail.com Adiciona no meu WhatsApp É 947282488 Neste é Então tá em dó menor Você vai contar um tom acima Vai dar o ré Mais meio tom Ré sustenido Então você vai ter que achar Um ré sustenido sétimo Pra fazer a caída Vai dar aqui, ó Você pode começar Uma música assim Beleza, galera? É isso aí Vai esse toquezinho pra você aí Entra no meu site Dá uma olhada nos banjos Lá nos instrumentos Tem vários acessórios É Cavaquinho, violão, banjo Tudo de música Tem lá Valeu Obrigado Valeu, valeu E aí